Quem é vivo sempre aparece e está de volta, mas um dia aqui na rua, na porta de casa, com o que? Uns baques de lixo aqui. Gente, o meu cabelo está preso. Eu até soltei, está bonitinho o sol. O problema é que está um calor insuportável, para não falar outra palavra. E não dá, gente, para ficar de cabelo solto não, sabe? Então, a gente está de bermuda, o Miguel está ali só de macacão, nem de blusa por baixo de macacão. Não está de tão quente que está. E agora eu estou saindo hoje para comprar algumas coisinhas para o aniversário de um aninho do Miguel. Se você não me acompanha lá no Instagram, você precisa ir me acompanhar para você saber qual que é o tema, porque o pessoal lá do Instagram já sabe disso, vocês não sabem, porque vocês não me seguem. E... o que eu estava falando? Ah, estou indo agora. Não sei o quanto eu vou conseguir filmar para vocês, porque eu só estou com 30% de bateria. E eu preciso do meu celular para fazer impressão de algumas coisas. Mas, chegando em casa, caso eu não consiga, eu mostro para vocês o que eu comprei. Mas hoje a intenção é comprar as coisas do personalizado, porque é o mesmo que eu vou fazer, então eu já quero fazer. E é isso, gente. Estou ansiosa para isso. Vamos começar aqui essa saga e depois eu explico também direitinho para vocês como é que foi a decisão do tema, do aniversário e todas essas coisas, tá? Gente, eu estou em casa já e eu sou tão doida, tão ansiosa, que eu acabei abrindo e personalizando aqui meus protótipos. Eu falo que é os protótipos. E esqueci de filmar para vocês, de mostrar para vocês as coisas que eu comprei. É... deixa eu conversar aqui uma coisa com vocês. Bom, não reparem, minhas unhas vão ser feitas amanhã, porque depois de amanhã é meu aniversário! Não vamos ter nada de mais, não vamos fazer nada, mas eu sempre gosto de estar arrumada. É... então, como vocês sabem, se você não sabe, porque você também não me acompanha nos stories aqui do YouTube, que agora eu tenho, então você pode me acompanhar por aqui. É... meu computador está estragado, então eu preciso mandar meu computador arrumar. Eu esqueci de levar hoje. E aí, enquanto eu estou sem computador, eu vou ficar editando pelo meu celular ou eu vou tentar editar por um computador que eu ainda não consegui achar um editor para esse computador. Tá. Aí, hoje, o vídeo de hoje vai ser só mostrando mesmo para vocês aqui qual que é as coisas que eu comprei e revelando o tema do aniversário do Miguel. E a gente vai ter que ficar assim, gente, uns videozinhos mais curtos, coisas mais simples para vocês não perderem o costume, não me esquecerem. Mas, por enquanto, vai ter que ser assim, gente. Eu preciso dar a paciência de vocês. O meu computador, para quem não sabe, é um Mac. É um MacBook Pro. É... agora eu não sei. É, acho que é Pro. É um MacBook, então... Não sei se vocês sabem, o conserto costuma ser um pouco mais caro do que as outras coisas. Então, eu vou precisar investir para consertar ele. E se eu pudesse, se eu tivesse, eu até trocaria de computador para ter um mais moderno. Mas como não tem, né? Vamos fazer com o que a gente tem. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui agora as coisas que eu comprei primeiro e depois eu revelo o tema. Para vocês continuarem assistindo até... Peraí que eu vou pegar meu tripé. Espero que vocês deixem para mim aqui, se vocês querem... É... Se quer vocês queiram ou não, eu vou fazer. Mas deixem aqui, se vocês acham interessante, eu fazer com vocês montando os personalizados. Mostrando para vocês como eu fiz um personalizado de luxo, né? Porque eu não achei nenhum personalizado que eu gostasse do tema dele. Assim, para mim tomar a inspiração. Então, eu só fui na loja, comprei as coisas que eu achei que ia ficar legal. E fui montando aqui em casa na hora. E eu achei que ficou muito bonitinho. E... E detalhe, gente. Não é só isso, tá? Tem várias outras coisas aqui, além disso, que vão ser feitas. Então, vai ser um processo. Até o dia do aniversário do Miguel, vão ter muita coisa sobre o aniversário dele, sobre o tema dele. Aí, eu comprei, gente. Eu preciso falar rápido, porque o meu celular vai descarregar. É um negócio de cola quente. E a bombinha. Que a minha evaporou, sumiu. Não sei onde foi parar. E aí, eu comprei isso aqui. Que é umas fitinhas. Tá vendo? Aí, eu comprei azul também. E eu comprei a verde, que eu ainda não mexi nela. Aí, tem esse negocinho aqui de tecido. Que eu comprei. E esse aqui, eu vou ter que comprar mais. Porque vai ser pouco. Então, eu tenho que comprar mais esse aqui. Mas foi... Acho que essas fitinhas aqui, eu também vou ter que comprar. Mas foi bom, porque eu queria testar. E lá tem mais. Então, é só voltar lá e comprar. E comprei essas coisinhas aqui. Porque eu tô colocando essas pedras aqui, ó. Tá vendo? Não essa borboleta, tá, gente? Nem essa flor. Eu tô usando essas aqui. E essas pedras, assim. Tá dando um toque bem luxo. Aí, eu peguei esse aqui também, dessa cor. E essa daqui também, dessa cor. Aí, a moça tinha cobrado. Uma das moças que eu vi. 4 euros o personalizado normal. E 6 euros o personalizado de luxo. E talvez não ficaria assim tão bonitinho. Quantos que eu fiz, sabe? Que eu amei. Então... E tudo que eu comprei com as impressões que eu fiz. Ficou nem 30 euros. Então, não pensou mais. Ficou 28 euros. Aí, eu peguei fita dupla face, né? Porque fica muito bonitinho. E... Eu também comprei lá. Esse papel iluminado aqui, ó. Que é pra fazer o fundo, né? Dos personalizados. Tem várias cores aqui também. E aí... Eu peguei lá também. Essas folhas aqui, ó. Que foi pra fazer a impressão. Que é uma folha. Que ela é uma folha grossa. E ela não é uma folha lisa. Ela é uma folha em cara quenta. Tanto é que o personalizado dele não é um personalizado brilhoso. É um personalizado fosco. Porque, gente. Eu gosto de ser diferente. Eu gosto de fazer as coisas diferentes do que todo mundo faz. Aí eu vou... Vou mostrar... Aí eu vou mostrar pra vocês agora... Algumas imagens que vocês vão me falando. Algumas imagens que vocês vão tentando adivinhar. Qual o tema que é. Ai, cadê? Não é fazendia. Porque em fazenda não tem dinossauro. Agora vocês vão saber, não vão? Agora vai dar pra saber. Senhor e senhora, cabeça de batata. Buzz Light. Uti. Sente. Cachorrinho. Cachoro, cachoro. E aqui temos a turma toda do Tom Story. E aqui, gente. É o personalizado. De... A bala, né? De bala. Chama. E esse aqui é o personalizado. De... É de caixinha. E aí eu fiz esse aqui do cachorrinho também. Que eu vou colocar naquele tubete. Aí vamos aqui. Vou mostrar pra vocês os personalizados. Que são os meus protótipos, né? O que eu fiz até agora. E o que eu vou seguir mais ou menos a média. A... Né? A média. Esses que eu vou mostrar pra vocês. Essas folhas grandes. É que vai ser... Como eu não tenho os bichinhos, os bonecos. E é 35 euros cada boneco. Eu achei caro. Eu vou fazer assim no papel mesmo. O boneco. Vai ficar legal. Vai ficar bonitinho. Esse aqui é pro topo de... Pro centro de mesa. E esses aqui são os personalizados que eu já fiz até agora. Olha aqui. Que lindo. Essa aqui é a bala, né? Aí eu fui incrementando aqui. Fazendo algumas coisas do jeito... Do meu jeito. E vou fazer um vídeo pra vocês. Mostrando como que eu fiz esse personalizado. Que é super fácil, gente. Super fácil de fazer. Tudo a gente encontra aqui no Google. Olha aqui a caixinha. Essa aqui. Ela tem bem menos detalhes que as outras. Ela tem só essa daqui. E essa aqui. E essa parte dobrada. Eu tô pensando em fazer as outras. Porque vai ser, tipo, bem colorido, sabe? Uma diferente da outra. Tô pensando em fazer as outras com esse fundo de outra cor. Porque esse fundo ficou muito apagado aqui. É igual essa aqui. Essa aqui tem um fundo espelhado. Mas também ficou apagado, né? E aí... Essa daqui... Olha aqui. Tá assim por enquanto. Olha aqui. Aí... Eu vou tirar esse daqui, eu acho. E aqui vai um topo com a idade dele. De aniversário dele. O nome dele e a idade de aniversário dele. Eu acho. Aí é isso, gente. Que é assim que tá os personalizados. Vou mostrar pra vocês. Montando as outras coisas. Vou mostrar tudo. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Me desculpem. Que o vídeo não improviso. E é isso, gente. Eu quero... Queria muito poder fazer mais pra vocês. Por enquanto. Eu não consigo sem computador. Mas eu tô aqui, tá bom? Não se esqueçam de mim. E já, já a gente volta com tudo. Eu nem gostei. Que... Quijo. 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 O que é isso?